Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Demorou pra gente vir, eu vi na época, eu respondi, que vocês já estavam bombando e tal, mas eu tava na minha, por isso que você falou que eu tava... É, sim, exato. Eu tinha perdido meu pai, né, cara, e não fiquei fazendo, eu fazia as entrevistas meio que o que era mais assim, lançamento de cada música, mas... E acabou. Meio, e aí foi importante isso e tem o lance do poema da minha morte que tem a ver com esse papo. Entendi. Eu tinha um poema que eu fiz de loucura e não tinha fim, falava, se eu fosse morrer agora e pudesse, não sei se o Jean tá procurando aí não, né, mas é... Procurou o poema da mãe. Se eu fosse morrer agora, daqui a cinco, e tivesse só três minutos pra dizer o que eu sinto, uma coisa assim, começava assim, aí eu começava a viajar, viajar sobre o que eu falaria na morte, e na minha morte. Só que aí... Que é uma pira, né, a morte. Que é uma pira, né, a morte. Eu precisava fazer sobre a vida, sobre amizade, ingratidão, coisas assim que eu tenho, assim, porra, que tu... sei lá, nem tem um tema específico. Pode destacar aí? É, só no comecinho, olha, oito minutos. Manda um pouquinho, gente. Minha reação inicial seria tristeza, porque ainda gosto desse mundo e sua profunda beleza, mas é da nossa natureza onde ia morrer. E se esse dia fosse hoje, o que eu iria dizer? Primeiro, agradecer por já ter vivido bastante, e pela vida vivida ter sido emocionante, a emoção dos instantes na alegria e na dor, que sem querer muitas vezes nem damos muito valor. Eu falaria do amor, essa belíssima chama que nunca morre e que me faz ser eterno pra quem me ama. Agradecido pelo amor recebido, eu só faria quem me ama o último pedido, seja feliz, viva e não se prenda ao passado. Nunca se renda a tristeza, pois viver triste é pecado. É tudo aprendizado e nossa vida é tão linda com os risos e lágrimas e as idas e vindas. Se eu fosse embora agora, iria em paz. Mesmo se sentisse um gostinho de quero mais, principalmente pelos filhos que ficam. Bom, mas primeiro eu ainda queria agradecer aos meus pais, que me ensinaram a amar de todo jeito. Aí já falava dos pais, né? Mas isso eu tinha feito há um tempão. Ah, isso foi antes que teu pai faleceu. É, essa parte do poema, o vídeo não. O vídeo foi assim, esse texto aí começa bem suave, falando pra ser feliz e tal, mas depois vem uns desabafos sobre traição, sobre ingratidão, coisa de amizade, de coisas que rolaram na minha vida. Eu joguei um monte de coisa no poema. E aí ficou sem final. E aí, caralho, meu pai tava nos últimos dias, o médico avisou, quando eu gravei esse vídeo, ele tava vivo ainda. E foi um desabafo importante pra mim, porque aí o final do poema, eu falo da morte, não só da minha. Como enxergar a morte? Dei uma viajada assim, como uma libertação e tal, que a morte tava vindo rondando o meu pai. E aí eu desabafei, foi importante pra caralho. E depois, maior curiosidade, quando eu postei isso, teve uma história de um sonho também que eu tive. No dia que ele foi mesmo entubado, que foi a merda mesmo, eu sonhei que ele tinha virado... É uma história, assim, que ele tava numa cama grande, que era de hospital, mas era grandona, tinha grade. Aí ele foi rastejando assim, pô, não quero ficar na cama pra sempre, não. E ele falava isso. E ele não sabia, que o médico já tinha falado que ele não ia mais voltar pra casa. E a gente tava assim, caralho, meu pai, nunca mais vou voltar pra casa, como assim? E aí ele era médico, sabia que tava mal, enfisema pulmonar, que foi a história. E aí, no sonho, ele falava, não, não vou querer ficar aqui deitado pra sempre, não sei o quê. Eu, não, calma, pai. E a enfermeira, no sonho, né? Aí ele foi rastejando e tinha uma parte da cama que não tinha grade, ele caiu no chão. E quando eu fui segurar, ele virou uma criança e ficou em pé, um neném, assim, de fralda. Ah, aí a gente, pô, rapaz, tá vendo? Ô, Miguel, ficou em pé, viu aí? Que beleza. Aí se transformou numa criança de 10 anos, sei lá, 8 anos, com uma camisa de futebol prateada, escrito Miguel 10, driblando com uma bola, feliz. O sonho foi bom. Aí, brincando, a gente, ó, aí, viu, viu só? Aí voltou pra cama e os meus parentes entrando no quarto e ele já ferrado na cama. E o meu avô, que já tinha morrido, tava no quarto. Um sonho bem interessante, né? Aí eu acordei e falei, caramba, aconteceu alguma coisa. E ele tinha sido entubado mesmo. E aí eu comecei a ver a parada como uma libertação mesmo. A gente teve que aceitar. Mudou a visão sobre... Parou de ser perda e virou libertação. É, a gente já tava nesse processo porque já tinha tido o aviso do médico e tal. E, mas aí foi, foi assim, só pra sair desse assunto, mas a gente já lida bem com isso, sinto muita falta, lembro muito dele e tal, me inspira muito. É, mas aí tava comentando do lance dos poemas e esse é um deles, né? Que aí eu, pô, joguei lá e agora eu vou fazer mais... É, ontem fiz o teu lá do sucesso, que é, porra, pra não pirar, né? Caralho, cara, é mó cuzão. Não, você tem que ouvir, cara, pô. Eu botei um pedaço numa letra nova que vai vir ainda. Eu joguei no começo do vídeo. Não sei se eu vou lembrar agora. Mas é, time forte, corre que o meu lançamento vai deixar você de cara com o goleiro. Vai entrar com bola e tudo, mas não perde a humildade e nunca abra mão do seu caráter verdadeiro. Se você correr sem pressa, pode ser que alcance o sucesso, mas não pense que o sucesso não tem preço. Se o estádio bater palma, tenha calma pra não perder sua alma quando ele, o sucesso, virar sua vida pelo avesso. Você vai mudar de carro. Tem isso na letra. Fiz pra você. Você vai mudar de carro, mas cuidado pra não acelerar demais, nem atropelar ou deixar pra trás quem já corria pé contigo no começo. Você vai mudar de casa, mas não se esqueça do berço pra não se perder no seu novo endereço. E a vida, e o segue o jogo, e a bola rola, e a vida gira, o mundo gira, e a gente vai mudando o tempo inteiro. Vai em frente e aproveite a experiência, mas não perca a sua essência, porque elas valem mais do que o dinheiro. Com certeza. Com certeza. Não lembrava da camisa do Mengão, entendeu? Eu lembrei de show, abrindo pro YouTube, não sei o que, pensei que era outro papo, tá? Não, não, não. Que porra da noite. E Lima. É, foi foda, foi foda. Qual que é? Eu não tô sabendo. É a final da Liberta. Cantei na final da Liberta. Por isso que o Flamengo virou. É. Ah, porra, abençoado, cara. Só por isso, mano. Não, e eu já tava com medo, cara, da fama de pé frio, né? Tu tava com fama de pé frio? O Flamengo chorando, já triste, já os moleques, o Tom é fanático e ele era mais fanático. Já ali, porra, triste. Meu irmão, Thiago, que era meu parceiro de arquibancada, foi lá também pra cantar comigo. Papatinho foi tocar o beat. Nosso time de amigos ali, e eu tava com duas preocupações. Consolar os filhos e explicar pra torcida rubro-negra que eu não era o pé frio, porque... O Flamengo, não existe isso. Pé frio pra patir. Aí é, eu tinha que jogar porra, boa. Aí eu, caralho, o Flamengo empatou, cara. Eu tenho os vídeos disso, cara, mas aí não vai dar pra mostrar. Não tá no YouTube. Eu vou fazer uma edição, tá combinado com o novo... Alô, Diego Maradona. Ah, verdade. Olá, Diego Maradona. É o nosso novo produtor, entrou uma semana. Salve, ó, faz um bom trabalho, que é pro pensador, cara. Não, o cara é bom. O que é que tu tá? Só que ele é vascaíno. Ih, mas aí ele já falou brincando, porra, sou vascaíno, mas você, porra, já se amarra no meu trabalho mesmo e tal. Pô, tu contratou ele assim mesmo? Vó, que isso. Eu tenho um irmão vascaíno, cara, eu tentava fazer... Pô, tu tem um irmão assim mesmo? Caralho, que isso? Pô, minha mulher é vascaíno. Então, tu casou assim mesmo? Mas ela é não praticante. Ai, cara.